O Glauco tinha 53 anos e o filho dele 25 anos. É uma coisa que ninguém esperava, né? O frequentador da igreja, a igreja que ela foi feita do bem das pessoas, né? Para integrar as pessoas, agir dessa forma, fazer tudo isso, realmente foi uma coisa que causou surpresa, revolta, como aceitar isso tudo. O louco, ele não é burro, ele pensa.